Olá pessoal, tudo bem com você? Hoje nós estamos com a dica de número 12 para os saboeiros iniciante e essa dica para nós falarmos sobre essências. Essência é aquilo que todos os saboeiros usam as essências e elas que perfumam os nossos produtos. Então tirando alguma dúvida sobre essência nós estamos gravando esse vídeo com você. Já tem cerca de 19 para 20 anos que nós trabalhamos com essas essências e sempre conhecendo algumas essências novas, as quantidades que devemos usar e sobre essência, algumas pessoas têm perguntado sobre fazer essência caseira. Pessoal, para fazer realmente uma essência nós precisamos de destilador para extrair o óleo da flor ou do raminho que a gente vai fazer ou da raiz ou alguma coisa. Ah, mas se eu colocar no álcool? Bom, vai dar um perfumezinho no álcool mas sempre sobressai o cheiro do álcool mais do que dos nossos produtos. Se eu colocar no óleo vai ficar um óleo para hidratar a nossa pele, vai ficar um óleo assim e tal, mas para dar aquele perfume você vai gastar uma grande quantidade e acaba não compensando. Então nós temos algumas amostras de essência uma dessas que eu trabalhei com ela e trabalho já há muitos e muitos anos é da marca Citratos. Essa essência aqui, por exemplo, eu tenho essa essência de limão que ela já tem mais de 5 anos que eu tenho essa essência e ela está cheirando do mesmo jeito. Essa essência da Citratos é capaz de perfumar tanto produto que a gente faz que nem precisa de fixador de essências e ela é muito boa. O rendimento dela é cerca de 1ml para cada litro de produto feito. Então, essência que um litro vai fazer mil litros de produto. Nós temos aqui, essa essência aqui ó, ela é uma essência que já vem preparada. Essa primeira que eu falei com vocês é uma essência oleosa e as essências oleosas, alguma delas da marca melhor aí, ela só é capaz de nós colocarmos ela em um produto e ela, por exemplo, desinfetante e ela não ficar separando porque se nós não colocarmos esse produto por nome de Renex ela vai acabar separando e ela fica flutuando em cima dos nossos produtos, ok? Então eu preciso que eu coloque esse produto aqui ó, uma quarta parte de Renex. Às vezes é preciso colocar até 50% de uma ou de outra, se for aquela essência de eucalipto, a essência de lavanda oleosa ou a essência de pinho, porque ela gosta muito de separar e ficar flutuando em cima dos produtos. Temos essa aqui ó, geralmente ela já vem pronta, já vem diluída para nós colocarmos o produto. Então o rendimento dela, nós não podemos dizer, vai render o mesmo tanto que ela já vem uma essência preparada que não precisa colocar o Renex. Temos as mais comuns, essa aqui da Bombril, essa aqui da Koala, que nós encontramos lá no supermercado, ok? Qualquer supermercado da sua cidade você encontra essa essência por um preço muito excelente. Não estou fazendo propaganda de nenhuma marca, mas as pessoas precisam saber que essência que é. Você vai colocar um pouquinho de detergente nela, na quantidade que você for fazer. O rendimento dela, um vidro desse aqui, vai dar para fazer uns 20 litros de produto, então não rende muito, tá? Que ela já vem uma essência diluída, mas o preço dela também é um preço acessível a tudo. Essa essência aqui também, pessoal, até uma essência de Down, né? Ela é chamada micro cápsula, porque você vai utilizar ela em amaciantes e à medida que você for enxaguando a sua roupa, ela vai ficar nas fibras do tecido e ela vai se liberando depois. Essas micro cápsulas vai liberando o perfume e a sua roupa vai ficar muito, muito perfumada. São essências micro cápsulas preparadas, né? Para amaciantes. Conforme essa aqui em breve diz, eu vou falar também com vocês sobre ela. Ela foi uma amostra que veio do Mercado Livre para mim. Vou gravar um vídeo especificamente para falar dessas amostras. Ela também é micro cápsula. Olha, ela é grossa, grossa mesmo, tá? Ela também é para amaciantes, igual eu falei. Ela vai abrindo os folicos depois e a sua roupa sempre ficando perfumada. Essa aqui também é uma essência da Citrat. Ela é uma essência para perfume, pessoal. Essa é uma essência caiaque, ela vem no vidrinho assim. O preço dela é mais elevado, mas é essência para fazer perfume. Como fazer perfume? Se você desejar, deixa aí nos comentários que eu ensino você a fazer perfume em casa. Tem as fórmulas, tem tudo. Eu já fiz também perfumes em casa, tá bom? Nós temos aqui também conhecido como óleo essencial. O óleo essencial, ele também é muito, muito usado para massagem no corpo, mas ele é uma essência também, o óleo essencial aqui. Cheira muito, muito usado para fazer sabonete, porque é muito, muito bom usado em sabonete. Extrato glicólico. Aí as pessoas entendem como extrato glicólico fosse uma essência, pessoal. O extrato glicólico, esse aqui até de manga que eu fiz há muito tempo atrás, tem um vídeo, posso deixar aí na descrição para você. Ele é usado para dar qualidade em nossos sabonetes, porque ele é um óleo para hidratar a nossa pele. Ele é feito com glicerina e vai trazer as propriedades da planta para ajudar a hidratar a nossa pele, para fazer massagem corporal. Você pode fazer de vários frutos e ervas que você desejar. Mas ele não é capaz de perfumar um produto como se for um sabonete, um desinfetante, um amaciante, não. As pessoas se confundem achando que ele vai ser capaz de perfumar. Nós temos esse aqui. Foi uma amostra de Campos Essência. Pessoal, essa essência aqui tem um monte de ação. Essa essência aqui é capaz de fazer 1 ml por litro de produto também e fica super, super cheiroso. Pessoal, já fiz várias, umas três vezes sabão. Não terminei de gastar os 100 ml ainda, tá? Não fiz grande quantidade também, né? Mas isso aqui, depois de lavar a roupa, não precisa nem de fixador. Ela perfuma muito, muito para valer. Aí você fala, mas então se eu fizer aquela essência com alta e tal, você vai fazer mais para um desinfetante, vai perfumar na hora e tal. Mas essências mesmo para perfumar produtos são essas aqui. Ah, e se eu colocar lá a casca do limão, da laranja, você vai colocar um detergente, sim, para lavar a louça. Mas o rendimento dele, você vai gastar muita casca de laranja, tá bom? E sobre essas amostras aqui, depois eu vou fazer um vídeo que eu não experimentei elas ainda. E falando sobre a potência, a quantidade que rende, se é compensador ou não. Siga aí o nosso canal e veja diariamente algumas dúvidas sobre produtos. E sempre nós vamos falar sobre alguma matéria-prima para você, que é muito bom você conhecer. Tá bom, pessoal? Então, voltando aqui nessa essência, você paga até bastante caro numa essência lá. Você vai achar caro quando comprar no campus essência. Mas tem lá essência que você pode fazer até 1.500 litros de produto com 1 litro de essência. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos e até o próximo vídeo com você. E Deus abençoe a sua vida.